Música Muito boa noite. Eu escutei recentemente algo que aconteceu, um colega meu chamado Amaury, ele contou uma ocasião, uma história maravilhosa que acho que dá um ótimo start para o nosso senhor. Diz que ele foi passear em Paris uma vez, já faz alguns anos, e de repente ele chega lá e está passeando, e aí decidem ele e a esposa ir num teatro. E quando ele entra nesse teatro, vai saber lá quanto custa a entrada, chegou de última hora, então de repente eles olham e vêm e olham e olham, puxa vida, o senhor quer ir no teatro? Ele falou assim, o ingresso de 200 euros não tem mais, o de 100 não tem mais, o de 50 não tem mais, é óbvio que vai vindo sorriso na cara do marido, né? Que não tem que desembolsar tanto para ver um teatro, e de repente o de 20 euros ainda estava disponível. Então maravilha, vai pagar mais barato, vai ficar uns minutos, de repente ele conta que ele vai subindo no teatro, sentendo lá atrás, na plateia, vai subindo, 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 uma vista assim espetacular. E ficou um pouco confuso, como que um ticket tão barato, o ticket mais barato, que era o único que sobrou, o ingresso mais barato, deu a sentada lá em cima, o acesso ao palco, a plateia lá em cima, com uma vista maravilhosa. Senta lá, de repente está vendo, ele vê uma coisa muito curiosa, que ele estava bem, com a vista bem para o cantinho do palco. Então só dava para acompanhar a peça quando acontecia alguma coisa no canto do palco, no canto esquerdo do palco ele viu os personagens. Quando voltava para o centro, ou para o canto direito, não conseguia enxergar nada. Então de repente ficou um pouco confuso, falou, poxa vida, ninguém avisou nada para a gente, está certo que a gente pagou mais barato, mas podiam ter avisado. De repente ele olha para o ticket que ele comprou em ingresso, e estava escrito em francês, sans visibilité, sem visibilidade. Queridos, eu aprendi dessa história espetacular, algo importantíssimo. Que às vezes na vida, a gente pode viver nesse mundo, com saúde, Bezrat Hashem, 120 anos, mas são visibilité, sem visibilidade. Lendo só o cantinho da peça, só o cantinho da vida, só o cantinho do estudo de Torá, da sinagoga, do que for, da família, do dinheiro, do trabalho, da saúde. A grandeza é sentar num lugar no teatro onde a gente pode ver essa peça chamada vida de uma forma muito mais ampla, muito mais macro, muito mais completa. E viver a vida, meus queridos, sem crescer, sem aprender, falo isso do fundo do coração com muita convicção, é viver a vida sans visibilité, sem visibilidade. E viver de uma forma muito criança, uma criança de 3 anos de idade, viver de um jeito, de repente ele fica com 30, já teria que ver diferente, com 60 de uma outra forma. Então, o objetivo nosso é cada vez mais, queridos homens e mulheres, a pessoa ver a vida com uma visibilidade mais clara e mais ampla, e quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais a gente vê que a visibilidade anterior, ela era falha ante a visibilidade pessoal que a gente vê sobre tudo, sobre dinheiro, casamento, Torá, qualquer coisa. Para isso, a gente precisa crescer, só se cresce através de usar o maior manual do mundo, que é o livro mais vendido no mundo, que é a Torá Kadoshá. Viver a vida sem isso da Torá, me permitam, é viver a vida sans visibilité, é com visibilidade assim limitada demais. Vamos lá, tópico de hoje, para aumentar nossa visibilidade, eu fiquei pensando nele, talvez 8 ou 10 semanas, cozinhando o tópico para entender exatamente, tentar colocar no papel e falar para vocês, Bezrat Hashem, a gente aprender juntos aqui, algo que para mim me marcou muito. É o seguinte, vamos começar por aqui, tem uma pergunta fortíssima, numa das passagens do Humash, Sefer Bereshit, mais precisamente para Shatulidot, a Torá conta para a gente que o segundo dos nossos avós, a gente sabe, o segundo dos nossos avós era Yitzhak, ele tinha 40 anos de idade, quando ele casa com o Rivka, Yitzhak, segundo os avós, Mabruk, casa, Maquelotam, com o Rivka, ele tinha 40 anos de idade, e eles não tiveram filhos, Yitzhak e Rivka. De repente, quando eles ficaram sem ter filhos, durante um grande período, Yitzhak e Rivka, a gente vê algo curiosíssimo, que está escrito que eles decidiram fazer o que todos os avós fizeram. E o que a gente faz também muitas vezes, diz a Torá que do Shá para a gente de Parashatulidot, Yitzhak fez tefilá, mas quente, 220 volts, na frente da esposa dele, Rivka, que é a Karaí, porque Rivka não tinha como ter filhos. Então, a debilitação de ter filhos, no caso, era de Rivka, física. Yitzhak fez tefilá, na frente da sua esposa, Yitzhak fez tefilá, na frente da sua esposa, Rivka, que é a Karaí, porque ela era estéreo. E terminou o Passuk dizendo, Yitzhak respondeu para ele. Óbvio que, depois que a Shem respondeu para ele, o boletim final foi Mabruk, Mazaltov e Tzaboi. E aí, quem nasceu, a gente sabe que nasceu Yaakov, lembrem que Yaakov foi o único dos avós, já que ele veio dessa tefilá, isso ajudou para a gente poder entender melhor, o único dos avós, dos patriarcas, o terceiro e o único, que teve todos os filhos tzadikim. Avraham teve Ishmael, Yitzhak teve Esav, Yaakov, por sua vez, teve 12 tribos, e todos os filhos dele eram tzadikim. O que Chachamim chamam na linguagem de Chachamim mitato shelemah. Tudo perfeito. Agora, voltando, meus queridos, se a gente for ver, uma vez eu escutei algo curiosíssimo entre parênteses, a gente fala que Yitzhak rezou na frente da sua esposa. E que tefilá que ele rezou? Não dá para saber, ele fez alguma tefilá a power. Agora, se a gente olhar no Sidur de Shabbat, já vale a gente olhar com cautela o próximo Shabbat, a gente fala Um pedaço que a gente fala em Shacharit, de Shabbat, logo antes do Kaddish, antes do Barejo. Nesse trecho, queridos, se a gente olhar no Sidur, nessas palavras que eu mencionei para vocês, aparece a palavra Yitzhak, e Rifkah. Formam as palavras que a gente mencionou agora na Tfilá, e depois, olhando para o Sidur, vocês vão constatar isso, que vale a pena olhar dentro isso. E por que está em duas fileiras? Porque Chachamim conta para a gente algo powerzíssimo, que foi essa Tfilá, por isso está escrito Yitzhak de uma coluna, e Rifkah do outro, porque está escrito que Yitzhak fez Tfilá na frente da sua esposa. Não é à toa que essa Tfilá de Shabbat, uau! Está escrito Yitzhak de um lado, e Rifkah do outro, olhem no Sidur. Duas colunas distintas na Tfilá. Foi essa Tfilá que ele fez. Quando eu vi isso, esse meu trecho da Tfilá ficou diferente. Procurem a tradução disso, estudem, que foi essa Tfilá que fez Rifkah, que era estéreo, ter um filho, no caso, Yaakov, e no caso, nós aqui, descendentes de alguma das doze tribos. Going back, voltamos, queridos. O Passuk, que a gente mencionou, que Hashem vaiater lo Hashem, Hashem respondeu ele. E óbvio que o Rashi pergunta para a gente, por quê? Porque Hashem respondeu Yitzhak, mais do que Rifkah, e Rifkah rezou também de uma forma muito quente, porque, na verdade, o defeito físico de não poder ter filho estava com ela. Então, por que Hashem respondeu a Tfilá de Yitzhak e não a de Rifkah? Óbvio que o casal teve filhos, mas no mérito de quem? Dos dois. Mas qual foi o mérito jackpot? O dele, Yitzhak. Espera aí. Por quê? Então, Rashi responde o seguinte, que o pai dela era um perverso. Então, a Tfilá dele, que fez o jackpot lá em cima, e aí conseguiram ir contra, vamos dizer, entre aspas, a natureza tem um milagre de ter um filho, Yaakov. Por quê? Porque Yitzhak era filho de Avraham, em contrapartida, Rifkah era filha, pai dela era oitava classe. Pronto. Ele era dos maus. Então, por conseguinte, Yitzhak teve sua filha atendida e Rifkah não. Mas aqui, de novo, os dois acabaram tendo filhos, mas foi no mérito de quem? Especial. Vai yater lo Hashem. Pra ele. Quem é ele? Yitzhak e não Rifkah. A pergunta que pula do Rashi no Humash, que eu acabei de ler pra vocês, é o seguinte. Um minuto. Yitzhak foi louvada logo um passuk. Antes, o passuk fala que Yitzhak era filha de Betueli, irmã de Laván. Quer dizer, todo mundo na casa dela era do mal. E, de repente, ainda assim, ela mudou o curso do mundo através dela mudar a pessoa dela e ser a mãe, uma das imaot. Então, de repente, fica difícil de entender. Yitzhak era filho de um tzaddik. Tá bom, Rifkah era maior ainda. Porque Rifkah deve ir contra a natureza dela, da família dela, pra ela ser uma tzaddik. Então, por que a Shami escutou a tzaddik dele, e não dela? Por que foi a tzaddik dele que gerou o mérito, Yitzhak, e não dela? Pergunta muito difícil de entender. Tem muitas respostas bonitas, mas verdadeiras que entram no Humash como uma luva não é tão de fácil achar. Mas tem uma resposta que Rav Dessler traz pra gente no livro dele, Mirtav Milial, e traz uma resposta que ela não é bonita. Ela é mais do que bonita. Ela é verdadeira. Quando a gente estuda a Torah, a gente não precisa só procurar coisas bonitas. Coisas bonitas é legal, a gente precisa entender qual que é a vontade de Hashem. A gente tem uma pergunta, a resposta tem que match com o que está escrito na Torah. Não uma coisa que fica bonita, mas não encaixa de volta. No caso, Rav Dessler traz algo monumental que encaixa como uma luva, meus queridos, e dá pra ver que de verdade é isso que Hashem quis dizer. É o seguinte, Rivka fazer Tfilah de Rav Dessler era uma novidade. Porque Rivka ela era irmã de pessoas não boas, filha de pessoas não boas. Então, na verdade, é óbvio que ela tinha um mérito, mas pra ela fazer Tfilah era uma novidade. Era igual aquela pessoa que vai no CNIS, talvez não igual, mas só pra gente poder ilustrar, óbvio. Vai na sinagoga uma vez por ano em Yom Kippur. Ele chega lá e ele fala uau, olha que mudou. Pintaram o Aronakodes, trocaram as cadeiras ou arrumaram alguma coisa nova na sinagoga. Ele entra lá e começa a observar e fica todo empolgado com alguma mudança que teve do ano pra cá. Já aquele outro fulano, o Yankale, que ele reza todos os dias na sinagoga, ele nem percebe que mudou e pintaram, porque ele já viu a pintura nova, os bancos novos, ou o que for da sinagoga, 200 dias até chegar em Yom Kippur. Então, quem fica mais impactado, quem entra com glamour maior, com uau, maior no CNIS, é aquele que vai uma vez por ano, que vai todo dia, acaba ficando, óbvio que sem querer, um pouco mais batido se essa palavra é correta. Então, olhem que interessante, Yitzchak e Yifká, vamos dizer, para os dois rezarem na intensidade 10, de 0 a 10, que eles precisavam de um milagre para ter um filho, porque Yifká não podia ter filhos. Então, diz o Mirtav Melial o seguinte, Yitzchak precisava de um esforço maior ou menor do que Yifká. Diz ele, claro que maior, porque ele rezava todos os dias. De novo, a gente nem tem noção de quem era Yitzchak, mas, já que o grande tzadik, Rav Dessler, explicou isso para a gente, a gente pode aprender juntos. Já que Yitzchak, óbvio, devido à proporção de grande tzadik, ele era, ele precisava de um esforço muito maior do que Yifká para rezar a mesma intensidade no 10, para ganhar o milagre. Por quê? Porque Yitzchak rezava todos os dias, então, estava mais acostumado a irificar uma novidade para ela, que já era, talvez, que uma novidade para Yitzchak, talvez fosse, vamos dizer, de alguma forma assim, sem desprezá-lo, além, um instinto, já algo mais costumeiro. Então, por isso, diz o Mirtav Melial, para os dois rezarem na intensidade 10, Yitzchak teve que fazer muito mais esforço. Por isso, vai ater-lo Hashem. Hashem respondeu a tefilá dele, em especial, para que eles tivessem filhos. Por quê? Porque para ele chegar na intensidade 10, já que ele sempre estava acostumado, ele era tzadik ben tzadik, então o pai dele fez tefilá, ele fez tefilá, então é uma coisa que já estava no sangue, talvez já poderia ser que gastou um pouco, e para ele ficar a novidade, para ele era mais difícil, o mérito de Yitzchak que era maior, por conseguinte, Hashem escutou a tefilá dele e não a tefilá dela. Tzchak estava, entre aspas, acostumado, e de ficar ainda não. Na verdade, isso responde o Rashi e o Passuco de uma forma magnífica. Dá para ver que, de verdade, essa é a vontade de Hashem, esse é o emet dessa questão, desse episódio. Eu queria caminhar daqui para frente agora em algo magnífico, tomando esse norte, desse mirtav milhau. Yitzchak, ou seja, de Sravdester, de alguma forma, fazia parte do modus operandi dele, diário, fazer tefilá. Rivka, não, por isso que ele teve esse mérito. Eu queria ver junto com vocês algo muito, muito interessante. Por isso que, para ele, era mais difícil fazer tefilá e ele foi atendido. Sabem que, se a gente for olhar para o mundo, acompanhem comigo um passo adiante, o cérebro sofisticado que nós temos, nós temos, dizem os cientistas, 86 bilhões, eu não sei o que são 86 bilhões, tá bom? Mas, tem que perguntar para o number one da Forbes, o que são 86 bilhões. Mas, a gente tem, queridos, cada um de nós, bonito, feio, alto, baixo, quem for, a gente tem uma média de 86 bilhões de neurônios, não dólares, tá bom? 86 bilhões de neurônios, e esses neurônios, e esses neurônios, e esses neurônios causam, geram, trilhões de sinapses nas nossas cabeças, nossos cérebros, para que a gente possa pensar, agir, e emoções e ações. O cérebro mais capaz do mundo, de todos os seres, indiscutivelmente, é o ser humano. mas, tem uma peculiaridade muito, muito interessante. Os animais, que tem um cérebro menos desenvolvido do que o ser humano, eles nascem sabendo já algumas, alguns kills. Por exemplo, os animais, muitos deles já sabem, nascem andando. Outros, em poucos minutos ou horas, já sabem voar. Outros, já se viram para caçar. Cada espécie é diferente, mas os animais já nascem, apesar de ter um cérebro muito inferior ao ser humano, também sofisticado, mas inferior ao ser humano, eles já nascem com, sabendo caçar, já nascem com a carteira CLT, já estão prontos para o trabalho e, às vezes, muitos deles são autossuficientes. Não precisam de motorista, de babá, o abba ou a ima levar para a escola, fazer adaptação, fazer reunião de pais ou responsáveis, não tem nada disso. Já cai direto no chão, puft, do nascimento, na verdade, já sai rodando, tocando a vida. Enquanto que o homem, às vezes, precisa de 10 anos de ajuda, 20, 30, a adolescência hoje vai até, talvez, 30 anos de idade, os pais vão ajudar os filhos para que ele possa andar sozinho. Já o animal, não. se a gente deixar, por exemplo, um bebê animal, sozinho, ele vai se virar. Talvez demora um dia para ele poder se virar dois. Já se a gente deixar um bebê, ser humano, sozinho, ele não sabe nem trocar fralda. Quanto menos falar, quanto menos andar, quanto menos comer, e a coisa demora até que ele possa casar e daí por diante. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação, seria algo muito curioso. Um computador muito, muito, muito potente. Escuta essa comparação. Um computador muito potente, queridos, é o cérebro do ser humano. Um computador muito menos potente é o cérebro dos animais. Porém, o computador chamado animais, vamos chamar assim, ele já vem com alguns aplicativos instalados, que já fazem ele voar, alguns caçar, outros voar e caçar, cada um na sua espécie, no seu habitat e o que ele precisa fazer. Já o computador chamado ser humano, que é muito mais sofisticado com 86 bilhões de neurônios. Uau! Como é que dá para falar entre parênteses que Deus não existe? Mas 86, fecha o parênteses, bilhões de neurônios. De repente, é o maior computador power do mundo, esse é o ser humano, mas ele vem sem nenhum aplicativo instalado. E nós, pais, nós mentores, nós sociedade, a gente vai instalando aplicativos ao redor, ao longo da vida dessa criança, dele ou dela. Ou seja, quando a gente olha para uma criança, queridos, que a gente diz que a gente diz que ela é mal educada ou bem educada, como o próprio nome diz, ele não nasceu assim. Porque o computador, ser humano, que ele é gigante, ele veio sem nenhum aplicativo. A boa educação ou o contrário, isso foi instalado durante a vida. Pode ser com amigos, em casa, na escola, sei lá, mas não interessa agora. Mas o ponto todo é que isso foi instalado durante a jornada de vida da pessoa. Diferente da águia, que a águia nasceu com o instinto de voar, ela já sai voando e ralas, já nasceu com esse aplicativo, por exemplo, instalado no computador dela. Quando a gente vê, por exemplo, uma galinha bicando o chão, ela já nasce com esse instinto e já começa a procurar minhoca para ela se alimentar. Já nasceu com esse aplicativo. Nós, homens, somos... Depois que eu comecei a preparar o Shur, lembrei de uma Mishnah em Perkei Avot, que fala que a gente é como uma criança, é igual a uma página branca. Exatamente isso que a ciência diz. O Link Power. Cada um de nós é uma lousa, uma página branca. O que é uma página branca? Quanto vale? Depende. Se a gente assinar bilhões, ela vale bilhões. Se a gente assinar um, ela vale um. A gente decide o que colocar nessa lousa branca chamada ser humano. diferente dos animais que já nascem com os aplicativos funcionando, que por um lado é ótimo, mas por outro lado tem a limitação máxima. O ser humano tem uma folha que dá para preencher muito, 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 muito longa. Yitzchak se acostumou em fazer tefilá e o challenge dele para rezar como ele ficar é muito maior. Por isso que a tefilá dele foi aceita. Os animais nascem com funções já pré-destinadas. O homem acaba se acostumando com algumas coisas. a gente decide, meus queridos, ficar feliz ou triste durante a vida. Quando eu digo feliz ou triste, óbvio que a gente oscila e é normal porque nós somos seres humanos, ninguém é perfeito. A gente fala da maioria da vida da pessoa ficar satisfeito, uma absurda, feliz, tranquilo, ou triste, carrancudo. a pessoa não nasce, isso é um ridush, ela não nasce reclamando. Mesmo quando ele chora, quando ele nasce, ele chora para poder abrir as narinas, etc e tal, para ele poder respirar, porque até agora é pelo cordão umbilical. Mas a pessoa não nasce reclamando, a pessoa não nasce crítico e a pessoa também não nasce elogiando e não nasce sorrindo. A pessoa nasce parve, computador, de 86 bilhões de neurônios, ele nasce sem nenhum aplicativo. Durante a vida a gente vai instalando o aplicativo reclamação ou o aplicativo elogio ou o aplicativo I am Mabzut, eu estou tranquilex, merci beaucoup Hashem por tudo que você me deu ou quanto ainda falta, quando que você vai me dar Hashem, quantas filóteis eu preciso fazer para você me dar. essas midotas e muitas outras dependem de algo muito potente. Uma das ferramentas mais fortes que nós temos na nossa vida que tudo depende do que? Eu sei que de Hashem está certo, mas no nosso acesso tudo depende do que, queridos? Do hábito da pessoa. Tudo depende do hábito da pessoa. A verdade é que o hábito pode ser a coisa mais maravilhosa e pode ser uma arma contra a pessoa. se a gente for na loja de aplicativos iOS ou Android do ser humano, a Kadosh Baruchu Made, não precisa ficar atualizando, eles estão sempre prontos para a gente, a gente vai instalando cada uma das midotas no nosso corpo. É algo magnífico, de verdade. A gente vai colocando uma, às vezes a gente quer melhorar quando a gente cresce, a gente vive uma vida não só com visibilidade, como a gente mencionou no começo do senhor, com visibilidade, a gente vai crescendo, a gente vai deletando o aplicativo não bom e instalando o bom. A gente escolhe através do hábito colocar um ou deixar o outro e vice-versa. O ser humano vai se automodelando e conforme isso a gente vai tendo um resultado. Olha que interessante, queridos, se a gente instala através do nosso hábito, repito, que é, na verdade, tudo depende disso mesmo, através de agir, mesmo que no início eu faço questão de dizer, talvez seja algo artificial, mas é assim que a gente funciona, até que depois vira natural. Toda música que a gente canta, a gente aprende uma música, a gente fica lendo ela, escuta ela uma vez, canta uma parte, até que de repente a pessoa está cantando a música no chuveiro, vira o natural, então tudo vai do artificial e de repente vira parte da gente. se a gente instalar, por exemplo, o aplicativo Paciência dentro de cada um de nós, a gente escolhe ser mais paciente, quando o semáforo abrir, não buzinar direto. Se a gente instalar o aplicativo Ansiedade, século XXI, muito difícil, com todos os estímulos que a gente tem, o que acontece é, quando a gente instala o aplicativo Ansiedade, o que acontece? a gente decide ser mais ansioso e cada vez que aparece uma mensagem, alguma coisa, a gente tem que olhar, a primeira coisa. A gente decide, isso ninguém fez com que a gente fosse assim. Se a gente instala o aplicativo, por exemplo, o Tefilá, o que quer dizer? A pessoa tem um challenge na vida dele e de repente ele vai lá e a primeira coisa, em vez de ligar para o gerente do banco, a primeira coisa, em vez da pessoa ir lá fazer pedir para um amigo, ele vai fazer isso, claro, porque é parte do nosso estaduto, do nosso esforço, mas antes, ele fala, olha, um minuto, sem Hashem, de sociedade, não vale. A pessoa vai lá e ele se acostuma, o hábito, a pedir primeiro para Hashem. Tudo isso são comportamentos que a pessoa colocou, de repente, quando a gente olha uma pessoa depois de 20, 30, 40 anos, essa pessoa é uma pessoa que tem imuná, outra pessoa é uma pessoa ansiosa, a outra é paciente, outra pessoa que instalou, por exemplo, o aplicativo do CAS, do nervosismo, tudo isso, ninguém nasce assim, a gente vai adquirindo com o tempo. E é incrível quando a gente se comporta de uma forma, óbvio, aqueles que vivem ao nosso redor vão reproduzindo muito, disso não é sempre tudo igual, mais muito, e esses aplicativos acabam passando por osmose para o computador filho, para o computador sócio, para o computador funcionário, o que for. Por isso que a gente fala o que quer dizer isso, olha que interessante, escutei algo brilhante, o que quer dizer como nós somos, se a pessoa sabe, ele foi amado, ele sabe o que amar, ele instalou o aplicativo amor dentro dele, então ele pode amar o próximo, como eu posso amar o próximo, como eu fui, como que eu posso ser paciente, se eu aprendi a ser paciente, eu sei externalizar isso, todas as midot que a pessoa tem, ele só pode colocar elas, exercer elas, no momento que essa pessoa fez o que, ele aprendeu isso, instalou isso, quando era menor, e aqui a gente dá mais um passo para frente, queridos, e algo que é muito, muito, muito forte, a Moshe Feinstein, uma vez, fez uma observação que para mim foi brilhante, mas muitos olham para isso como legal, uma pergunta, uma resposta, mas para mim isso me acendeu um clarão, não uma luz, um farol, uma vez alguém perguntou para Moshe Feinstein, por que nós temos tantos taniot, tantos jejuns, dentro do calendário judaico, se a gente for olhar o calendário judaico, a gente vai notar que tem jejum, por exemplo, tanitester, ok, Yom Kippur, perdoa zaverot, ok, tanitester é para lembrar o milagre de ester, em Puri, ok, mas os demais taniot, todos os outros taniot, tem algo em comum, denominador comum, Yudzayim Betamuz, Tchabeav, Asarabe Tevet, and so on, a gente tem muitos jejuns que tem um denominador em comum, qual que é? A destruição do Betamikdash, então, perguntou, por Rav Moshe Feinstein, seguinte, Rav, por que não faz um jejum só, lembrando a destruição do Betamikdash, igual que a gente faz um em Yom Kippur para perdoar os pecados, um em Tanitester para lembrar o milagre de ester e que Hashem, igual respondeu a ester, responde a gente, por isso que a gente jejua em Tanitester, então, por que não faz também um jejum para lembrar o Betamikdash, Halas, por que precisa ter três, quatro, cinco jejuns que lembram a destruição do Betamikdash? Pergunta maravilhosa, pergunta de quem pensa? Rav Moshe Feinstein respondeu algo e para mim foi uau, de verdade, um farol, Rav Moshe Feinstein o seguinte, veio ensinar para a gente que na vida nada acontece de repente, pessoal, olha que forte, nada acontece de repente, é um processo, se a gente fizesse um jejum só, para lembrar o Betamikdash, tá bom, destruiu o Betamikdash, vamos ficar chateados, Rahamim, na sabedoria power que eles tinham e tem, falaram o seguinte, olha, primeiro, as muralhas foram quebradas, depois invadiram, depois o povo ainda não escutou o navio profeta e continuou se comportando igual, até que o Betamikdash acabou chegando no top, 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 e que acabou a paciência de Hashem, o Betamikdash foi destruído, mas não foi da noite para o dia, foi um processo, por isso que a gente tem alguns taniotas, alguns jejuns, queridos, que todos têm a mesma finalidade de lembrar a destruição do Betamikdash, porque para falar, olha, não foi daqui para lá night and day, não foi num clique, não foi num start do botãozinho que faz ligar o jet ski, ou a moto, ou o barco, ou o carro, na verdade, foi um processo que demorou anos, e aqui vem um golaço, eu aprendi um golaço dessa resposta da Moshe Feinstein, que, a pessoa, quando a gente vê ele com 20 anos, sorridente, de idade, por exemplo, ou 30, ou 15, o que foi, a gente vê uma pessoa com tal idade carrancuda, ou tal idade delicada, ou com tal idade indelicada, isso na vida foi um processo, não é só o Betamikdash, tudo na vida é um processo, a única coisa que vai da noite para o dia é ganhar na Mega Sena, que eu não sei quem ganha e se ganha de verdade, porque nunca vi ninguém ganhar, mas se alguém ganhou já, depois me liga me contar e vou ficar feliz pela pessoa também, mas, talvez que ganhe também, mas a ideia que tem aqui, na vida, tudo é um processo, é uma questão de hábito, que é uma das maiores ferramentas que a gente tem é o hábito, o hábito, o hábito que a gente mencionou de Itzhak, foi um teste para ele sobrepassar isso e ficar igual ao Rifkai, por isso que a chama atendeu a fila dele, como a gente mencionou no começo, mas, enquanto a partir do hábito é uma ferramenta muito forte também, o benefício do hábito é que quando a pessoa acaba se acostumando de uma forma, para ele já ficou fácil, ficou, o que nós chamamos de natural, ser assim, a gente já fica naquele formato quadrado, redondo, daí por diante, referindo-se às Midot, quando a gente anda na rua e a gente vê alguém e a gente olha para essa pessoa e já procura um defeito nele, a gente não fala isso, mas na nossa cabeça a gente conversa cada um consigo mesmo, livros de psicologia falam para a gente centenas de vezes, talvez milhares por dia, eu acostumo a olhar para alguém diferente de mim e falar, uau, ou não fala nada porque não é da minha conta, não precisamos julgar todo mundo, ou falar, uau, a Shemivareketamobashalom, o Rav Miller falava para, de repente quando a gente vê um Yudi pensar ou falar mesmo, que a Shemivareketamobashalom, essa pessoa, ou a gente pode decidir pensar alguma crítica, olha como ele é gordo, magro, bonito, feio, só porque eu não sou assim, então ele é diferente de mim, tudo isso não acontece da noite para o dia, a gente chega a ser assim, a gente pode tirar esse aplicativo, mudar ele e colocar o aplicativo de Midot positivo as que a Shem sabe que tem na loja de aplicativos de Shem também. E, olhem que interessante, quando a gente olha alguém que precisa de reabilitação, a palavra reabilitação pode ser em qualquer midá, pode ser que às vezes não é, a gente não julga ninguém, e de novo, cada caso é um caso, às vezes tem coisas corporais e hormonais, de repente o pessoal fala eu preciso fazer regime, ele só precisou fazer regime, de novo, a gente não está julgando, a gente está aprendendo, só precisou fazer regime porque se acostumou, por qualquer razão, que está, não é da nossa conta, a comer bastante, e agora precisa do regime, espera aí, esse custo de se esforçar para fazer o regime, ou tomar remédio, ou o que for, não precisava ter chegado até aqui se não fosse o hábito, essa é a força do hábito, tomar tal remédio, ir para tal terapia, psicologia maravilhosa, mas muitas vezes eu não precisava ficar adicto a fumar, a beber, a me comportar assim, para ir parar em tal terapia, por quê? porque a gente vai decidindo acoplar nas nossas vidas aplicativos bons, ou às vezes não bons, e para isso às vezes a gente consegue sozinho, a gente precisa de ajuda para tirar esses aplicativos, mas de novo pessoal, olhem a força do hábito, às vezes a gente acaba caindo num buraco, ah, eu fiquei assim, ah, baby, ninguém ficou assim, é um processo, como disse Ramon Sheffin, em relação ao Betamigdash, às vezes, o capítulo, desse ano, dessa, dele ou dela, não precisava chegar a ser isso, a verdade é que a gente chegou a ser assim, fulano ou fulana chegou a ser assim, porque acabou vindo como um hábito, eu bebo todos os dias, agora eu preciso de ajuda, eu não bebo, mas vamos dizer uma pessoa, eu bebo todos os dias, e agora eu preciso de ajuda para sair dessa, eu fumo todos os dias, agora eu preciso de ajuda para sair dessa, ninguém nasceu bebendo, ninguém nasceu fumando, se a pessoa puder parar de hoje em diante, fazer escolhas saudáveis, devagarzinho, a pessoa está mudando o hábito dela, e automaticamente, muitas das coisas que outros precisam, ela nunca vai precisar, isso é chamado saúde de verdade, procurar, me dote, hábitos bons, porque tudo depende do hábito, e obviamente, um hábito bom, melhor coisa do mundo, às vezes, até a comunidade paga por isso, queridos, olha que interessante, pode ser monetariamente para ajudar a fulano que precisa agora de ajuda, só chegou a precisar de ajuda porque se comportou muitas vezes assim, de novo, não é da nossa conta o porquê, mas a gente está falando cada um para si mesmo, todos os hábitos não bons que a gente vai colocando dentro da gente é exatamente igual a uma loja de aplicativos de celular que a gente entende muito bem, o pessoal colocou lá, mesmo que o aplicativo não está em uso, ele clica uma vez por mês, mas está lá, se ele nem estivesse lá, e fosse um aplicativo não bom, não faria mal, usa uma vez, duas, três, daqui a pouco ele está lá o dia inteiro mexendo naquilo, as nossas me dote são a mesma coisa, boas, ou não boas, e a novidade é que o hábito que gera a gente criar isso porque cada um de nós nasce como uma folha branca, computador sem aplicativos, como a gente mencionou antes, mas por outro lado, a pessoa sempre pode deletar alguns aplicativos dele próprio, devagarzinho, e colocar novos, como? Através de se comportar de tal forma. As nossas escolhas, os nossos atos, geram hábitos. Pode ser até pensar, em nossos atos também. a gente acaba ficando dessa forma. E olha que interessante, eu pensei em alguns exemplos aqui, para deixar mais em touch com a gente o senhor, é o seguinte, a pessoa fala, eu preciso sair jantar fora duas vezes por semana. Estou pegando números aleatórios e de novo. Por que a pessoa precisa sair jantar fora duas vezes por semana? Talvez ele trabalhe com isso, ele é dono de um restaurante, ou talvez ele faz encontros, é óbvio que ele precisa, mas se é para o hobby dele, ninguém precisa sair duas vezes. Eu me acostumei a atingir a minha estabilidade emocional para sair duas vezes por semana. Mas de novo, isso é uma escolha minha que eu fiz. Talvez sair duas vezes por semana não vai atrapalhar ninguém. Então, se a pessoa tem condições e tempo, claro que não, e por que não? Estou mostrando com que tudo na vida é uma questão de hábito. Por exemplo, eu preciso viajar para fora do país tantas vezes por ano. Agora, preste atenção, se eu não viajar, vamos pegar um número aleatório, duas vezes por ano para fora do país, tá bom? Qualquer número que for. O pessoal fala, o sentido está faltando, não atingiu a minha satisfação de lazer, de prazer, de entretenimento. Mas agora, peraí, quem designou, quem determinou essas duas vezes por ano? Nós próprios. A gente se habituou assim. Agora, tudo que fica abaixo disso para a gente já fica murcho. Agora, preste atenção, tem gente que vai para a piscina do prédio e está feliz, e tem gente que vai para o Caribe e não curte. Isso não depende de quantas vezes a pessoa viaja. Mas agora, para aquela pessoa que está acostumada a viajar todo ano duas vezes, por exemplo, viajar uma é um low life. tudo na vida é uma questão de acostumar e hábito. E daqui acende a luzinha. Cuidado com que hábitos a gente se acostuma, porque depois para se desvincular disso pode ficar difícil. E a gente fica addicted para esses hábitos. Tem hábitos maravilhosos. Fazer ginástica é um hábito bom. Comer saudável é um hábito bom. Ser feliz é um hábito bom. E ir para o beta-crané ser todo dia também é um hábito bom. Tudo isso são coisas que a pessoa tem que se acostumar também. A pessoa às vezes fala eu preciso trocar de carro a cada tantos anos. Preciso de reformar minha casa a cada tantos anos. A palavra preciso de onde ela veio? De alguns hábitos que a pessoa de algumas vezes que a pessoa fez isso isso virou parte do hábito dele. Agora acabou. Isso aqui é parte é como se fosse um dedo meu. Sem isso eu não consigo viver. Nós criamos hábitos. Mesmo além que interessante, pessoal, quanto isso é forte. Isso aqui é algo maravilhoso. Olha que curioso. Mesmo na Alaha na lei judaica no Shulchan Aruch existe isso. Olha que curioso. Estava pensando quando preparei o Shur em Alaha Tzedakah óbvio que tem especificações mas só para a gente entender o geral uma pessoa que está escrito que ele vive num certo patamar e ele perdeu essas condições financeiras está escrito que em Tzedakah Alaha Tzedakah a gente precisa ajudar ele a viver do jeito que ele era. Por quê? Porque o hábito é tão forte mas tão forte que agora a pessoa não consegue viver sem isso. Mas por que ele precisou viver assim? Porque o Hashem tinha os meios mas ele se acostumou. Quer dizer, olha em quanto Alaha faz isso virar parte mais um dos dedos do ser humano. Quando a gente pega um hábito é que a gente fala às vezes sem querer isso, o Rompasson se a pessoa parasse e falasse Uau Hashem fala em português pronto Hashem muito obrigado junto com o Modeani para não o Hamim falar para falar o Modeani a gente tem que falar o Modeani mas fala Hashem Uau que bom que eu acordei hoje canta uma música quando acorda se a pessoa se acostuma assim ele fica feliz o que acontece? Ele se acostumou a ser uma pessoa feliz a pessoa que se acostuma a acordar por exemplo de manhã outro exemplo que eu pensei aqui anotei para mim mesmo a pessoa acostuma a acordar de manhã e falar Uuf hoje é segunda-feira mais uma semana inteira pela frente tá certo que tem mais uma semana são cinco dias de trabalho é verdade quando não tem feriado mas o que acontece a gente escolhe olhar se são cinco dias de trabalho ou se são cinco dias de crescimento estamos com saúde Baruch Hashem vamos para frente a pessoa escolhe quando toca o alarme desligar ele mais vinte vezes ou levantar dar um pulo da cama mas poxa vida como fulano alguns tem predisposição para uma ou para outra mas tudo na vida com hábito a gente acaba mudando aquela pessoa que ela é muito preguiçosa ela pode gerar uma mudança e daqui um tempo essa pessoa tocou o alarme ela pula como um passarinho feliz da cama isso tudo depende dos nossos hábitos pessoal gigante escolher um hábito hoje começar a de forma constante agir assim daqui a pouco esse aplicativo se instalou dentro do nosso computador de 86 bilhões de neurônios e virou parte da gente acabou é natural virou mais um dos nossos dedos isso é válido terminando para tudo na vida sabe que isso é válido para agilidade como a gente falou preguiça ou uma das midot que muito se fala no mundo aí ou afora com toda a razão chamada resiliência qualquer workshop que se fala de parte emocional a palavra resiliência aparece dezenas de vezes por quê? como se cria a resiliência? através de ser resiliente essa frase de jogador de futebol mas é a coisa mais verdadeira do mundo como que se cria a resiliência? com mordidinhas pequenas sendo resiliente quando tem uma dificuldade pequena na minha frente eu falo eu não vou eu não vou fazer que eu estou ensinando o meu próprio corpo que aplicativo eu estou instalando no meu corpo o aplicativo do Yeush do Give Up desencana de quando as coisas saem um pouquinho da zona de conforto eu não faço eu escolhi ser assim através das minhas atitudes a gente fica mais forte ou mais fraco um grão por dia só que esse um grão por dia amanhã virou parte da gente é na verdade essa pessoa às vezes a gente vê alguém e fala olha como ele mudou o que quer dizer que ele mudou se mudou da noite para o dia não se impressiona porque provavelmente a semana que vem ele volta a ser igual se não for a semana que vem daqui a um mês quando a pessoa muda de forma gradativa agora aquele aplicativo chamado paciência sorriso empatia e no Beta Knesset rezar não rezar em casa rezar com minhan e virou parte uma pessoa que reza todos os dias no Beta Knesset por exemplo ele quando não vai um dia para ele sente está faltando alguma coisa o outro que nunca vai não sente isso por quê? é o hábito o hábito faz com que isso vire a nossa natureza e pessoal olhem que maravilhoso a pessoa pode inserir dentro do corpo dele coisas maravilhosas e vira tudo um hábito ser feliz sorrir para as pessoas rir de uma piada sem graça do amigo para deixar o amigo bem tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia e óbvio que a gente oscila às vezes a gente erra faz parte mas o Redux é que via o hábito a gente pode instalar aplicativos no nosso eu e virar uma pessoa maravilhosa com o tempo e com isso eu termino eu vi uma coisa espetacular que a maior feira do mundo que teve de inovação chamado SXSW teve o painel mais famoso dentro dessa feira qual era o painel mais famoso nessa feira feira laica nada de judaica não se preocupe então qual o painel mais famoso que teve nessa feira e com isso a gente conclui queridos maior feira de inovação do mundo escrito o seguinte quem entende de pessoas sai na frente se a gente entender de nós mesmos fiquei pensando comigo a gente entende de pessoas também saber se relacionar com pessoas isso tudo é uma questão de hábito quem entende de pessoas maior feira de inovação do mundo o painel mais famoso dentro dessa feira quem entende de pessoas sai na frente lembrem a maior ferramenta que tem é tudo depende de uma coisa óbvio mas tudo depende de uma medida vamos falar assim do hábito com o hábito a gente vai escrevendo o nosso computador e sendo os aplicativos que a gente quer que a Xem quer cada vez aprimorando e aí sim a gente pode ver uma vida com visibilidade com visibilidade e nunca são visibilité sem visibilidade semana magnífica para cada um de nós com visibilidade com visibilidade e aí a gente vai se ver com visibilidade